Quando falamos de olhar para o xamanismo, para a força xamã, estamos falando de resgatar uma parte da alma de quem fomos um dia. A energia do xamanismo nos ensina a olhar para esse sagrado da vida. Não só para o sagrado nos animais, nas plantas, nos minerais, no povo do céu, no povo das águas, na lua, no sol. Quando olhamos para isso, começamos a relembrar e resgatar o sagrado que habita dentro de nós. E aí sim, acendeu. Com respeito, com honraria. Antes de você honrar pai e mãe, eu quero que você comece a honrar a si mesmo. Coloque sua mão no coração, no seu cardíaco. Resgatar essa força xamã é olhar para dentro. É olhar para a sombra e não temer a sombra. Acolhe ela. Eu honro e agradeço a cada um de vocês, grandes curandeiras, grandes curandeiros, que um dia vocês foram. Arrô!